Boa noite, Dudinha! Primeira da live Vai ganhar uma surprise E aí, Duda? O que você acha que é a surpresa? Um tapa na cara, pô? Você acha mesmo? Aí eu vou presa, né, mano? Não posso bater em menor Eu vou ser preso hoje à noite, mano Não, não é um tapa na cara Bom, vamos continuar aqui o nosso Joginho do Gatinho Maravilhoso A gente parou aqui no robôzinho A gente vai ter que ir atrás agora dos cadernos do robô Pra gente fazer a máquina lá, não sei lá o quê Foi por votação o nome do gato? Foi por votação, aí quem ganhou fez calma Se for dirigir, não beba Tinha vários nomes, colocaram vários nomes aqui Eu queria que o nome do gato fosse esse perique de perto Ai, pô, aí eu nem ia conseguir falar O nome desse gato aí tinha que ser Satanás É você, Satanás Eu só queria dizer que eu coloquei Satanás nas opções de nome lá E as pessoas votaram Então, tá vendo? Por isso que a democracia não presta Esse símbolo na parede é igual aquele no caderno Hum, então eu acho que a gente vai ter que seguir esses símbolos Peraí, gente Depois de muito bate-boa Voltei, gente A gente vai ter que seguir esses símbolos aqui Daqui a pouco tô com 100k de Little Monies Eita Ó o rato do Little Monies aí, é o Fox Olha o rato borrachudo Pega aí, nega Esse filha da puta Lisa Por que Jessica com Jh? Jessica não Porque eu... Porque minha mãe achou bonita É, foi só pra enfeitar mais, ô É a mesma coisa que a G querer botar o nome da filha dela de... Julia com Jh Vou comentar, não Pô, mano Ia se chamar Julia do mesmo jeito que agora Mas fica meio estranho, difícil de descrever Tu é analfabeto Eu não vou joar a G porque ela é... Eu sou... Não, gente fina não Eu sou assim... Gente... Fofinha, sabe? É fofinha Agora, fina, fina mesmo assim É o Costela Ele é bem gente fina A G ela é fofinha Principalmente nos braços Deixa eu ver Qual que é o braço melhor que pra mostrar Olha o tamanho desse muco aqui, rapaz Respeita a minha história Isso aqui é muito cuscuz Aqui nós constrói fibra, rapaz Caramba, é água com músculos Isso aí é de dirigir caminhão Sem direção hidráulica, filho Imagina Imagina rodando aquele volentão 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 Eu pego assim o volante Passa Ó É difícil, pô E depois quando eu chego lá no Paraná Pra despachar os meus bericuticos Quem descarrega o caminhão sou eu Então imagina Tem que ter força nos braços, né? Por isso que tem esses braços Fala, Misa Ah, pode deixar No momento eu só tô Andando uns garros Essas coisas Andamos a choque canil Os cães farejaram Ficaram doidos com a presença da cocaína Deixa eu ver o que a Duda falou Sabendo o que eu sei Sabendo o que sabes O que não sabes E o que não sabemos Ambos saberemos Se somos sábios Sabidos ou simplesmente Saberemos Se somos sabedores Nossa Eu lhe tenho gaguejado Caralho Meu Deus Meu Deus Caralho Meu Deus do céu Que isso, graças Obrigado, gente Obrigado Até eu fiquei surpresa Comigo mesmo Agora, cara Comigo mesmo Eu me engasguei Comigo mesmo Eita, porra Vamos lá Peraí É só uma vez Por ano, véi Que eu consigo Disseram que na minha rua Tenho Já era Já foi Disseram que na minha rua Tenho paralelopípedos Feito de paralelogramas Seis paralelogramas Tenho paralelopípedos Mil paralelopípedos Tenho um paralelopípedos Paralelopípedos Uma paralelopípedos Tem mil paralelogramas Então uma paralelopípedos É uma paralelopípedos Nossa Eu achei que você ia conseguir Duda Uso muito o Twitter Agora eu faço a conta Do Costela No meu Twitter também Eu tenho que usar O Twitter do Costela Pra postar as cantadas Ah, é verdade Você poderia usar Aquelas cantadas Bem Aquelas que chega Dói o coração Sabe? Não, tem que ser Aquelas top Tipo, a queda Que eu tenho por você É a maior que a do MC Que é Mulir, onde você Na bala da torre Obrigado Esse caretinho É legal Que coração Eu acho Que se você colocar Esse tipo de coisa assim Mano, acho que Te cancela Tá ligado? Ó a piada do Fox A cantada, né Na verdade Se eu pôr o morro Do Dendê É porque é ruim de invadir Eu acho que Eu acho que A Duda já falou Não, foi ele que falou Essa cantada Não são tão meses Não, tem que ser Aquelas top Ou a queda Que eu tenho por você É a maior que o MC Que quer Ué, eu mostrei O caderno errado? Ah, tem que mostrar Todos os cadernos Ah, entendi Agora eu entendi Agora eu tenho Os testes Sem peixar Eu estava cego Mas agora Eu estou enxergando Nossa, olha Essa música Essa música aqui Do jogo É muita vibe De favela Assim, tá ligado? Você andando Na favela Despreocupado Da vida Hum, sorvete Ai, mano Eu ia fazer geladinho E nem fiz Vocês gostam De geladinho? E na cidade De vocês Não sei como que é Tem sacolé Gelinho Aqui eu falo geladinho Picolé Eu gosto Na verdade Eu sou muito fã De sorvete De coisa Assim, gelada É, exatamente Aqueles que você faz Um furinho Aí depois Quando você termina De chupar Você fica mascando O saquinho